480 mil famílias em situação de insegurança alimentar recebem alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos. Nesta quarta-feira, um acordo foi assinado para facilitar ainda mais a compra e a distribuição de alimentos em todo o país. Pelo termo de cooperação, alimentos como feijão, arroz, farinha de trigo vão ser comprados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e repassados a famílias em situação de insegurança alimentar. Para a realização desse trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai transferir, até 2015, para a Conab, 2 bilhões e 630 milhões de reais. O dinheiro será para comprar e distribuir 1 milhão e 300 mil toneladas de alimentos. Além disso, será empregado em outros planos de ação. Eles vão servir para a compra de equipamentos, caminhões, a ampliação de galpões que possam ser utilizados pelos agricultores familiares, no sentido de armazenar os seus produtos. O acordo, assinado hoje, com a presença também do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, faz parte do Brasil Sem Miséria, um plano de superação da extrema pobreza no país. Tem vários municípios no Brasil que ainda não compram, não vendem e não recebem produtos da agricultura familiar. Nós queremos ampliar o número de produtos, portanto, o número de itens que nós temos dentro do programa de aquisição de alimentos. E nós queremos ampliar mais ainda o controle e fazer um pagamento direto na conta, que é um dos desafios do PA. Nós começamos esse ano já a pagar na conta do agricultor com um cartão magnético e estamos ampliando crescentemente. E para garantir produtos variados na mesa, a Conab abriu um pregão eletrônico para aquisição de mais alimentos que vão ser distribuídos até o final do ano. A meta é comprar mais de 5 mil toneladas de alimentos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a distribuição de alimentos atende hoje a 480 mil famílias em todo o país. Normalmente a gente consegue um deságio interessante nesses leilões. O segundo é que a gente possa ter esses produtos próximos dos centros de distribuição, onde a Conab tem a sua rede. E o terceiro ponto é que a gente possa ter uma grande opção de fornecedores praticando no leilão. E aí Obrigado.